Olá, galerinha! Hoje vindo aqui com mais um vídeo, né? Hoje eu vou ensinar o passo a passo de como se faz o suplá com a taboa. Primeiro você vai colocar um pingo aqui, outro pingo aqui, tá? De cola quente e coloca a taboa, certinho? Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Antes de vocês colarem, antes de vocês colarem, vocês pegam a taboa e amassam assim, certinho. Amassou? Vem, mede aqui no papelão, viu que tá do mesmo tamanho, corta e vem com a cola quente, dá um pingo de um lado e um pingo do outro. Por que um pingo, gente? Porque depois você tem que tirar esse suplá do papelão, por isso que é só um pingo, tá vendo? Colei um aqui, colei aqui. Sempre a maçana tá boa, né? Pra não ficar bem amassadinho, pra ficar mais fácil. Gente, vocês vão colar sempre números pares. Gente, eu estou aqui no projeto, né? E tem barulho porque nós trazemos nossos filhos pra aqui pro projeto. Nós trabalhamos aqui e a gente traz os nossos filhos. Então, eles têm o cantinho deles brincar, né? Então, fica os barulhos mesmo, não tem jeito. Aqui, eu vou colar números pares, né? Pra fazer o suplá. Então, eu vou colar aqui, por exemplo, você pode ter um centímetro ou você pode fazer ele bem juntinho pra não mostrar os buraquinhos. Certinho? Vamos lá. Vou fazer mais um, mostro pra vocês e logo vou adiantar, beleza? Vamos lá. Vou colar mais outro pra vocês verem. Você pode deixar ele um centímetro ou, se você não fizer ele um centímetro, pode estar colando ele bem juntinho pra não ficar os vagos, né? Olha, gente. Tá vendo? Bem juntinho. Vou terminar de colar e logo mostro pra vocês o resultado, beleza? Oi, galera. Tá vendo? Já colei toda a parte. Agora, gente, eu vou começar a fazer a trama, beleza? Vou mostrar pra vocês o passo a passo, como se faz a trama. Gente, vamos lá. Primeiro passo de você se fazer a trama. Gente, não... Não... Liga pelo barulho, porque nós temos nossas crianças, né? No projeto. Tem a Yasmin, tem o Adria. Aqui, fazendo o suplá comigo, tem a Sara. Vou virar a câmera pra vocês verem. Essa aqui é a Sara. Dá um oi, Sara. Oi, gente. Hoje, aqui no projeto, só está eu, a Sara, a Yasmin e o Adria, que é o filho dela e a Yasmin e o meu filho. Vamos lá. Primeiro passo. Se você for começar por baixo, você pode começar tanto por baixo, tanto por cima. Vamos ver. Ó. Por cima. Por baixo. Por baixo. Por cima. Nós estamos aqui, gente, no projeto. E no nosso projeto, nós trazemos nossas crianças, né? Nós trabalhamos e as crianças ficam brincando, né? Então, os brinquedinhos. É isso aí, ó. Sempre por cima. Olha, gente. Por baixo. Por cima. Por baixo. Por cima. Por baixo. Esse aqui é o primeiro trama, né? Vou puxar. Pra ficar bem ajeitadinho. Essa trama, gente, que a gente faz aqui, é por cima. Olha, pra vocês verem. Gente, agora... Esse aqui começou por baixo, então esse próximo por cima. Então, vem. É o por baixo e o por cima. Por baixo e o por cima. Sempre por baixo. E o por cima. Sempre por baixo. E o por cima. Sempre por baixo. Esse... Esse formato. É... Gostaria que vocês prestem atenção. Então, olha aqui, gente, ó. Se esse tá por cima, esse agora, esse agora vem por baixo. Tá vendo? Um por cima e um por baixo. Aí você sempre puxa, puxando pra cima pra encostar. Tão vendo? Esse aqui. É assim que já começa a fazer a trama, gente. Tão vendo? Aí vocês vão pegar outro. Se esse aqui começou por cima, o próximo, tão vendo? O próximo já começa por baixo. Por baixo. Por baixo e o outro por cima. Por baixo e por cima. Por baixo e por cima. Até finalizar. O bom, gente, de fazer eles sempre juntinho é porque não ficam os buraquinhos, né? Depois que trama, não ficam os buraquinhos. Ficam bem fechadinho mesmo. Assim, por baixo e por cima. Sempre chegando pra não ficar um buraquinho. Que tal de bola. Por baixo. Olha, gente. Tão vendo direitinho? Começar a ficar na trama. Um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima. E assim que vai fazendo a trama. Gente, eu vou fazer o seguinte. Vou adiantar o vídeo E mostro pra vocês logo Então galera, já finalizando Já tramei Depois que trama é só tirar do papelão Ele vai ficar assim De um lado, do outro Tá vendo? Olha aqui Depois que trama É só descolar Os primeiros pingos Que eu ensinei E ele vai ficar assim Você pode usar ele também Ele sem o tecido Fazer uma costura aqui bem bonito Pra suplar E você pode usar ele também Costurando o tecido no fundo Isso vai de gosto de cada um É isso aí galera Suplar pronto, né? A trama do suplar E até a próxima